Boa, cadê o cara? Tá aqui do lado, querida, mano. Boa, tá aqui do lado ainda, caramba. Já tá aqui do lado, cara. Que isso, velho. Fala, galera. Rafa Binari. Chegamos a mais um vídeo de Project Cars no canal. E nesse vídeo nós vamos em Road America correr com o estoque australiano Ford Falcon V8. Carrinho com mais de 600 cavalos, mais de 600 de torque, 1 tonelada e 400. O carrinho é uma bomba, o carro extremamente forte. E eu fiz uma tunagem show aí. O carrinho tá rodando lisinho, tá seguro, tá show pra pista. Tá fazendo um tempo extremamente bom. Então dê uma anotada aí pra quem não tem, pra quem quiser. Lembrando, galera, se você já tem mão, se você já corre bem, você pode fechar duto de freio, você pode fechar radiador. Você tira o controle de tração, porque ele trava demais o controle de tração. ABS, você já deve jogar sem. Mas tire essas ajudas, porque como eu faço um carro pra todo mundo jogar, né? Vamos dizer assim. Então faça um carrinho ali, que se o cara acelerar, o cara vai ter um carro que vai segurar um pouquinho, não vai sair tanto de traseira. Beleza? Então vambora, galera. Vamos pra pista, vamos acelerar esse carrinho aí. Fui! Então vambora, galera. Ford Falcon V8 Road America. Vambora. Vamos acelerar o bichão aí, hein? Parece que o motor vai pular do capô, cara. Olha. Vambora. Não fecha não. Segurar aqui, vamos bem de boa. E vamos forçar demais também pra não perder. Uou! Que isso? Melhor pra gente. Ok, não força não. Agora não tem espaço. Vambora. Isso que eu queria ficar de boa, né, cara? Já estamos em terceiro aí. Excelente largada. Vambora. Quanto antes a gente passar esse carro, esses carros, mais carros a gente vai ter pra acelerar aí. Os caras se matarem ali um pouco. Deixa pelo cantinho aqui, bem quietinho. Boa. Cadê o carro? Tá aqui do lado, Fihada Mônica. Ficou? Tá aqui do lado ainda, caramba. Tá aqui do lado, cara. Que isso, velho. Eita porra. Ah, tá bom. Vai, vai sozinho. Vai. O cara consegue bater no meu carro no canto ainda. E o primeiro sumiu, hein. Bora. O que é isso? Vou dar uma concentradinha aqui pra chegar perto dele. Vambora! Galera, o carrinho tá fantástico, cara. Fantástico! Fiz umas adaptações dele, porque é um carro extremamente duro e baixo. Fiz umas adaptações pra ele correr legal aqui, mas tá show de bola. Mas é um carro que não aceita muito desnível, hein? Desnível e zebra, tá? Então toma cuidado. Olha isso aí, cara. Tá muito seguro o bichão, cara. Vambora! Vamos deixar o branquinho e vamos bater esse tempo aí. Isso! Não, não fecha não. Já era. Quero ver frear agora. Freia, 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 freia. O cara tá aqui por dentro. Deixamos espaço pra ele. Ficou. Essa parte aqui é a parte mais difícil pra esse carro. Eu acho a mais chata da pista. Essas duas curvas aqui, tá? Que dá vontade de pular essas zebras, mas o carro não aceita muito bem, tá? Principalmente sem controle de tração, tá? Então toma cuidado ali. Cara, mas esse carro tá muito show, cara. A combinação ficou muito legal. Você está levando por um segundo. Tente de extender a gama. E agora o meu cachorro começa a latir agora. Pra atrapalhar um pouco. Vamos ver aqui como é que tá meu carro. Já fazendo 2,9. Temos mais essa volta e mais uma. Então vambora. Essa aqui também vamos acelerar, mas não vamos acelerar demais. Pra gente deixar um pouquinho de carro. Pra última volta, tá? Mas se der pra gente baixar o tempo, melhor ainda. Então vamos deixar aqui no tempo. Ó, temperatura tá legal. O pneu da esquerda da frente dá uma assadinha. Tá tudo em ordem. Bora! Toma cuidado, toma cuidado ali com aquelas zebras ali, hein? A gente tá de boa e tá fazendo mais rápido, hein? Imagina quando eu pisar isso aqui. Vai ser uma volta na pressão mesmo. Vou tentar fazer o limite desse carro aqui, hein? Ó, já tá 3 décimos ainda mais rápido. Vamos tirar um pouquinho o pé aqui pra ver se ele esfria um pouco aí a parte de freio. Porra, mas o tempo não para de baixar, cara. Agora, galera, curte o som, curte o carro. Vambora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL